Agora a quarta apresentação Só falta uma candidata Mas essa é a quarta Ainda tenho a quinta Eita Que aí o seu nome está tudo bem Bora começar Uau O cinto Isso O que será? Já já bora descobrir Ai Tô tudo torto e quebrado Eu vou tirar uma soneca Que sono bom Agora acho que Tô melhor agora O que é isso? Vou tocar Ai Tô tudo Tava bem certinho Eu sou Bem Mágico Ai 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 Tá tudo bem Descobri tudo Só tava fingindo Sim Amigos Tau Amigos Tau Tau Tchau!